Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Os alunos selecionados na lista de espera do ProUni têm a testa segunda-feira, 18 de julho, para entregarem a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição. Os candidatos devem comprovar a seleção diretamente com as instituições. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Podem participar, egressos do ensino médio da rede pública ou particular, além de estudantes com deficiência e professores servidores. Legenda por Sônia Ruberti